Pastor, se fosse para o senhor voltar no tempo, o senhor levaria mais o tema de política dentro das igrejas? Que pergunta! Eu acho, eu entendo que os irmãos estão... Nós somos, como diz, temos de uma escola onde os nossos primeiros pastores eram missionários. Ora, o missionário não vai se envolver com a política lá do país. Por quê? Ele é estrangeiro e isso fez com que nós achássemos que fosse errado, mas não é errado. Hoje não é errado, porque a ideologia de esquerda, salvo algumas questões, mas 99% são contrárias à igreja. Então, a igreja precisa de ter essa frente. Pastor, o que o senhor acha dos evangélicos, evangélico, apoiar ideologias de esquerda, partidos mais especificamente de esquerda e votar? Para ser mais específico, o que é que existem? Pastores por aí, Rafael. Rafael, meu Deus do céu. Tem alguns pastores aí que até estão amigos do Lula, abraçando ele, né? É, eu vou dizer o que é... Está fora da palavra de Deus. Existem três níveis de inteligência. A inteligência natural, que você já nasce com ela. Existe a cultura, que você, desde o primeiro primário até os pós-graduação, você adquire a cultura, mas é dos homens e esse mundo jaz no maligno. Existe uma terceira cultura, mas vai falar isso... Hoje em dia nós vemos até pastores aí, intelectuais. Não, temos que dizer... Ah, querido, se você vai, 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 vai fracassar a igreja, por quê? Porque nós temos... Eu conheço pastores que são... Não tiveram a cultura. Eram pessoas que mal sabiam a diferença entre o ó e o zero, mas a igreja cresceu. Por quê? Porque não se respaldaram na cultura dos homens. Eu não vou aqui entrar nessa questão, mas essa terceira parte só para o novo nascido tem, que a pessoa tem. Eu acho que o comunismo, na questão de ideologia, é como uma religião. Então, o cristão decide pelo comunismo ou pelo cristianismo? O comunismo, o comunismo e o socialismo são diabólicos. Por quê? Satanás, meu querido, ele pegou o homem, o mundo jaz no maligno. Nós sabemos que existem três inimigos. O Satanás, que é o Lucifer, e não pense que ele não tem força, não. Ele tem argumentos, tanto é que ele levou quase a metade dos céus. Então, não pense que ele é bobinho, não. E o pior é que tem muitos obreiros nossos que acham que cultura é importante. Não é, não, meu querido. Eu não vou dizer que não. Ou seja, o maior ignorante é aquele que ama a ignorância. Mas eu vou dizer para vocês, se não tiver essa terceira parte, que é o novo nascimento, que é o discernimento de Deus, meu querido, pode estudar à vontade. Não vai, aí tua igreja não vai crescer. Nós temos uma última pergunta, no dia de hoje, ao pastor Takayama, que é sobre conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Nós temos experiências e o propósito é levar as pessoas a terem experiência com Deus também. E tem muitos jovens, pastor, que acompanham a história do senhor, principalmente as pregações no YouTube e tal. Qual orientação o senhor daria para essa galera que quer ter experiência com Deus? Mais uma vez eu cito Mateus 10, Mateus 16, verso 15. E de por todo mundo, seja São José dos Pinhais, a grande Curitiba, e de por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Alguém diz, você com essa cara de Japão, não está caramba. Por que você não foi para o Japão? Eu pensei, eu orei a Deus. Eu falei, Deus, eu posso ir para o Japão? Ele disse, não, eu vou te reservar, você para o Brasil. Porque no Japão você vai ser mais um só. E aqui no Brasil, você, por causa dessa cara aqui, não tem muito japonês crente, né? Então eu fiquei... O senhor evangelizou um imperador japonês, algo assim? Foi o atual imperador, que é o Naruhito. Você sabe que depois que eles se tornam imperadores, não pode conversar com o ser humano. Mas se eu... Ela conversa com quem? Eles são deuses, são deuses, são deuses. Mas então eu, quando ele era príncipe, eu conversei tanto com ele quanto com o irmão dele. Ah, primeiro vem como príncipe e depois com o imperador. É, então enquanto ele não era imperador, eu era muito amigo dele. Agora eu dei a Bíblia Sagrada em japonês também. É, eu fiz uma questão de comprar, e pior é que não paguei. Os japoneses estão lá no Japão, lá meu irmão, mas eu procurei levar a palavra de Deus a ele, porque eles leem muito, eles leem muito. Tanto é que o Naruhito estudou na Sorbonne, na Universidade na Inglaterra, acho que Cambridge. Então, na Inglaterra, eu procurei levar a palavra de Deus a ele, eu procurei levar a palavra de Deus para as pessoas famosas. Por exemplo, essa moça que faleceu, eu fui falar de Jesus para ela, esqueço o nome dela, é jornalista da Rede Globo. A gente encontrava, esqueço o nome dela, da Rede Globo, faleceu. Eu preguei para o, para o, para o, para o, para o Smith. Foi o Smith? É, o Smith. O que deu um tapa no mediante. Não, 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 eu preguei para o Smith aqui do Brasil, aquele grandão. Você não tem imaginação como ele é grande, eu já sou pequeno, eu quase, meu Deus do céu, mas eu, quando eu soube que ele estava com câncer, eu preguei a palavra de Deus. Aqui, a jornalista e a Cristina, e a Cristina, eu não lembro o sobrenome dela, Cristina Lobo. O fato é que eu fui falar de Jesus para ela, mas ela não quis ouvir. Então, mas eu fico triste porque ela já veio falecer, devia ter insistido em pregar a palavra de Deus. Então, eu procuro levar a palavra de Deus a todas as pessoas. E foi quando eu levei a palavra para o imperador, que é o atual imperador, mas ele, na época, era um príncipe. Que bênção, que maravilha, né? Que marcante. Nós estamos aqui no Eu Acredito Podcast no YouTube, com o pastor Takayama, nos contando um pouco das suas experiências. Nós já estamos encerrando e eu quero agradecer aqui ao Rafael por este momento especial em participar comigo hoje. Ô, Rafael, me perdoe, viu? Eu falei no início, né? Que no final ia dar certo. Obrigado. E nós estamos aqui com o ícone, uma lenda viva dos pregadores no Brasil, pastor Idecaso Takayama. Pastorzão, o senhor pode olhar para aquela câmera que está olhando para o senhor aqui, ó. Essa câmera aí, que está olhando para o senhor, fazer as suas considerações finais a todos os nossos ouvintes. E já agradeço o senhor por participar conosco. Filipenses 4.13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O ser humano em si, ele não tem força. Mas se ele estiver com Deus, e é onde, eu digo, a inteligência humana é aquela que você já nasce com ela. A cultura humana é aquela que você adquire desde o pré-primário até a experiência da vida com a família. E terceiro, mas é a terceira parte que eu quero que você entenda, que é o discernimento de Deus, que é o que Salomão tinha. Tenha o conhecimento de Deus. Filipenses 4.13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Perfeito, maravilha.